Mandar para a galera do WhatsApp da Roda Suadinha Roda Suadinha A rocha Contatos para show 99389784 Eu sei o que fazer da minha vida Sem você perto de mim Eu sei o que fazer da minha vida Sem o teu carinho Já tem tudo ou mais no mundo Conquista seu coração Se é o outro ao céu Eu jamais vou te escolher sua vida E quem sou eu A minha própria folha de amor E esse é você Se eu ver teu chão Ele está ficando Em preto o seu nome O meu querido amor Eu não sou um boi Mas eu vou te ver Vai esquecer a paixão A minha própria folha de amor A minha folha de amor E esse é você Se eu ver teu chão Eu não sou um boi 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 O meu querido amor Eu não sou um boi Tchau!